MÚSICA 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 Essas imagens que vocês acabam de ver aconteceram aqui nesta avenida que liga o setor Sonho Meu aos outros setores aqui na região norte da capital. Desde o ano passado, o povo na TV vem mostrando os problemas da falta de asfalto que tem causado grandes transtornos para a população, seja no tempo da chuva, seja no tempo do verão. Do bairro não existe sinalização e nem também serviço de manutenção por parte da prefeitura. Inclusive a gente solicitou já, acredito que é a quarta vez só esse ano, para a prefeitura fazer limpeza aqui, roçagem. E não fizeram. Por último, eles mandaram um ofício para a gente no início do mês de agosto dizendo que iam fazer essa roçagem agora no primeiro semestre de agosto. E não fizeram. Também a sinalização, colocar quebra-mola, redutor de velocidade e sinalização também que era para ser, segundo eles, na segunda semana de agosto e segunda quinzena e não fizeram. O povo na TV já mostrou a situação do Sonho Meu em outras reportagens. Durante o tempo de chuva, é lama que não acaba. Agora, com o tempo seco, só poeirão. E pior, as vias ficam com a visibilidade reduzida. A gente tem um movimento de veículo grande e pesado para cá, como por exemplo de caçamba, que tira cascalho, tira aterro, até mesmo caminhão que joga em túlio. Então a gente tem um trânsito muito grande, além de pessoas que utilizam os seus veículos para ir ao trabalho, tem também a questão de caçamba, que trafega nessa estrada. E essa época é a pior ainda, por causa da poeira. É muito difícil, né? Inclusive foi assim que aconteceu o acidente com uma pessoa que chegou a falecer. Ele estava vindo, né? E passou um carro rápido por ele e a outra pessoa foi ultrapassar. E ele não viu e bateu de frente. O carro bateu de frente com ele. Um morreu e o outro ficou na cadeira de roda. Por falar em acidente, o Marcelo é o homem que ficou com o carro destruído na semana passada. Para ele, foi um milagre estar vivo. Foi Deus que salvou, né? Agradeço a Deus por eu estar aqui hoje. E não é só o asfalto que está em falta no local. Por lá, os criminosos agem sem preocupação. Mas na verdade, segurança nenhuma, né? Sempre tem pessoas perdendo moto aí, os bandidos roubando. Está um trem esquisito aí. Teve uma vez que assaltaram no coletivo, né? O coletivo aí não... Esse dia a minha mulher não estava no dentro, mas foi assaltado. Como que foi? O bandido entraram, pegaram o celular de muita gente lá dentro. Foi isso. Enquanto isso, nada de polícia? Nada de polícia. Diante de tanta promessa, os moradores estão cansados de esperar. Mas ainda aguardam pela prefeitura para que a realidade das ruas do sonho meu mude. Eu espero que eles, pelo menos, cumpram, porque ele já prometeu para a gente só esse ano. Foi prometido três vezes. Duas vezes pessoalmente e uma vez eles mandaram o ofício, reafirmando que ia fazer o serviço. Mas nunca chegou esse serviço aqui para nós. Que poderia dar um pouco mais de segurança para nós.